Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira olha a gente estamos aqui pelo Parque Vida e dá uma olhadinha aqui no Parque Vida Parque Vida aqui tem os animais aqui ó Ok tá por aqui os gansos e os gansos voadando olha aqui olha tá na hora deles comer não senhor aí por isso que eles estão agitados ah eles estão aí esperando a comida por isso que eles estão aí olha então por aqui é no Parque Vida vou dar uma voltinha mostrar um pouquinho para todos vocês o Parque Vida que é eu considero o lugar mais bonito aqui de Salgueiro olha como é lindo essas árvores bonitas hoje o dia tá muito bonito tá especial todo tudo azul ó olha como tá bonito seu irmão tá por ali ó tá pegando as águas ali para ir aguar as plantas vai começar por aqui vai começar por ali aguando ele que cuida aqui do Parque Vida com todo carinho passa o dia aí cuidando botando água vai molhar aqui a rua de ano eu vou dar uma chegadinha até lá na frente para mostrar aí a todos vocês um pouquinho do Parque Vida esse lugar bonito no nosso sertão de Pernambuco abraça aí Alvinho né Alvinho que é o proprietário aqui do Parque Vida dessa área é a ONG Vida a gente sempre que pode vem aqui se estávamos um pouco afastado por questão aí de estar no Recife a gente tava no Recife aí cuidando aí de Larinha tava ficando mais lá e ela agora tá vindo mais aqui para Salgueiro eu tô ficando um pouquinho mais aqui na na cidade de Salgueiro aí tô passando a visitar um pouco mais o Parque Vida esse lugar bonito então você que quer ver a natureza né o melhor lugar aqui de Salgueiro é o Parque Vida ó ó aqui o beijafrozinho ó ó coisinha linda aqui ó distraído e ainda deu para filmar ele o casal ali de rolinho ali ó e eles ali ó e o nilhozinho ali então é isso lugar bonito né o Parque Vida gente convida todos ó a vir conhecer a nossa região conhecer o nosso sertão de Pernambuco ó gente tem aquela caatinga ali em cima quando tá na época de chuva né fica tudo verde tá assim mais seco agora porque a gente tá começando aí o período de estiagem aqui no sertão que é o período conhecido de seca então aquele abraço gente Cabo Joás TV Vaqueira o sertão se liga aqui aqui direto do lindo Parque Vida